Olá, meu nome é Ana Paula e o título dessa pesquisa foi Narrativa sobre a surdez e estudo discursivo sobre identidade surda, o caso de Ellen Kelly, e foi orientada pelo professor Adielso Ramos de Cristo. Participei do programa PIVIC de 2020 a 2021, a pesquisa foi desenvolvida no Centro de Informação de Professores e financiada pelo CNPQ. Eu faço curso de licenciatura e letras com habilitação em Libras, na presente proposta da pesquisa, que é um recorte do plano de trabalho narrativa sobre a surdez e estudo discursivo sobre identidade surda, o caso de Ellen Kelly, vinculado a um projeto no silêncio, sentido língua, sujeito e discurso, em andamento no grupo de pesquisa no qual faço parte, que é o Laboratório de Estudos sobre o Discurso e a Sociedade do Centro de Formação de Professores na UFRB. Produzimos um gesto de leitura em torno do relato autobiográfico, que compõe o volume da série histórica do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Quem foi Ellen Kelly? Ellen Kelly foi uma escritora e ativista social norte-americana, que ficou cega, surda e muda aos 19 meses de idade, em decorrência de uma doença grave, tendo sido a primeira surdocega a receber um diploma de bacharelado. Ela lutou em defesa dos direitos sociais das mulheres e das pessoas com deficiência. O relato de sua vida foi publicado no início do século XX, na autobiografia História da Minha Vida, o qual foi traduzido para vários idiomas, entre eles o português. Os objetivos da pesquisa. Um foi compreender o modo pelo qual uma surdocega significava os processos de educação de surdos nos fins do século XIX e no início do século XX. Dois, identificar diferentes posições discursivas sobre a surdez e a língua de sinais. Três, compreender os pré-construídos que sustentam tais posições. Quatro, compreender de que modo os sujeitos surdos se significam e se vinculam a posições discursivas sobre a surdez e sobre a língua de sinais. E cinco, compreender a diferença entre os espaços de fala de surdos na história do passado e na história do presente. O alicerce, a proposta teve como alicerce teórico a análise de discurso, filiada aos pressupostos do filósofo francês Michael Pechet. E aqui eu trouxe uma citação para se entender um pouco o que é a análise. A análise de discurso visa compreender como os objetivos simbólicos produzem sentidos, analisando assim os próprios gestos de interpretação que ela considera como atos no domínio simbólico, pois ela intervém no real do sentido. Não há uma verdade oculta atrás do texto. Há gestos de interpretação que o constituem e que analisam como seu dispositivo teórico. As observações e resultados encontrados. Foi possível identificar diferentes posições discursivas sobre a surdez e a língua de sinais, bem como compreender diferentes pré-construídos que sustentam essas posições. Embora a autobiografia de Helen Kelly, originalmente publicada no início do século XX, falando sobre o relato da vida da autora e das dificuldades enfrentadas entre os séculos, podemos notar a atualidade de seu relato, o qual ecoa nos processos educativos de surdos na contemporaneidade. Nas considerações provisórias, assim observamos, por exemplo, que preconceitos com relação à capacidade de atuação na vida social e com relação à capacidade de uso da língua, inclusive da modalidade escrita da língua oral, se repetem atualmente em situações diversas, nas quais os surdos são significados como incapazes. São significados pela falta, ora da língua, ora das capacidades intelectuais. Aqui temos algumas referências que foram usadas durante o trabalho. Eu queria fazer um agradecimento ao CNPT pelo financiamento e ao meu orientador, o professor Adielso. Eu queria fazer um agradecimento ao CNPT pelo financiamento